Para ninguém ficar de fora da mania nacional de completar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo do Catar, o Ministério da Educação, por meio do Instituto Benjamin Constant, confeccionou uma versão do material adaptada em braile para atender ao público cego. A estimativa é a de que as unidades sejam distribuídas gratuitamente para 3 mil pessoas em mais de 20 países. Os beneficiados são os assinantes da revista Pontinhos, publicação idealizada pelo Instituto Benjamin Constant, destinada exclusivamente para pessoas com deficiência visual. Mas como os colecionadores podem fazer a colagem das figurinhas? O preenchimento do álbum em braile ocorre com figurinhas não adaptadas, sendo necessário o apoio de um aplicativo chamado Lookout. Ele faz a audiodescrição de detalhes e características dos desenhos com jogadores e símbolos que representam a edição 2022 da Copa do Mundo. Vídeo tutorial disponível no canal do Instituto Benjamin Constant no YouTube orienta pais e responsáveis sobre como ajudar crianças e jovens no processo de colagem. A inspiração para o álbum da Copa do Mundo do Catar, adaptado em braile, surgiu em 2018, quando um dos estudantes do Benjamin Constant, apaixonado por futebol, desenhava seu próprio álbum. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina.